E aí galera, bebezes, esse Mac aqui, bom, tô aqui no meu canal, né, acabei de postar um vídeo aqui novo, né, normal, dar uma atualização do meu jogo aqui, né, aí, né, tava assistindo a Lanzoca, vim pra que eu vi, né, fui ver aqui o meu canal, né, dar um likezinho aqui, aí fui dar uma olhada, né, vai ver aqui, ser inscrito? Não, não é possível que eu tô vendo isso daqui, mano, sem inscrito? Ah, não, não é possível, não é possível, cara, meu Deus do céu, mano, galera, valeu demais, mano, vocês é muito foda, mano, valeu, mano, sério, um abraço foda pra vocês, mano, deixa eu deixar aqui no meu skin. Muito obrigado mesmo, mano, eu vou revelar meu rosto, só que, pode ser que demore um tempo, eu acho que meus pais estejam fora de casa, pra ficar melhor. Eu vou comer terra, tá? Só que, também tem que ser que meus pais não tá em casa, porque senão ele vai achar que eu sou maluco. Mas, enfim, muito obrigado mesmo, galera, vocês são top demais, mano, valeu, 100 inscritos, mano, quem diria? Eu pensei que um dia, eu já tava com 3 inscritos, agora eu já tá com 100, muito obrigado mesmo, galera, muito obrigado. Ah, e também, muito obrigado por, meu jogo alcançar 790 visitas, quase 800. Tô tentando pegar o emblema do Roblox de 1000 visitas. E aqui, vou tentar pegar um aqui de 1000 visitas. Mas, muito obrigado mesmo, galera, tamo junto. Serião, muito obrigado. O meu Roblox bugou aqui, mano. Eu tinha mais páginas, não, eu tinha umas 32 páginas de emblema, mano, agora eu tenho 4. Eu disse, mano, não, não, eu não tinha, eu tinha o emblema da casa. Aí, quando eu vou tentar pegar o emblema, tipo assim, eu peguei o emblema da casa, só que aí eu escapo lá, e quando eu escapo lá, você ganha o emblema. Eu não ganho, mano, o Roblox é muito bugado. Mas, eu tenho 32 páginas de emblema. Mas, sem esse, né, vou ver se, vamos arrumar isso daqui. Mas, enfim, muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto. Valeu demais, aos 100 inscritos. Vou fazer especial, sim. Mas, muito obrigado mesmo, galera. Tamo junto, vocês é foda. Muito obrigado. Até a próxima. Boa noite.